Música Nas nossas mesinhas também, gente, ó Música Vou pegar essa banhinha aqui, gente, e já vou temperar o meu peito Gente, tem que ser trinta, gente Deixa seu pão mais molinho Música 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 Se inscreva no canal. 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 Quando você constrói um lar sobre a rocha, uma família firme, não há tristeza, nem depressão, nem ansiedade. Isso não é maravilhoso? As palavras poderosamente nos segura. Lutamos a cada dia, lutamos a cada dia. Muitas meninos. Você faz para ficar sempre brilhoso, né? Deixa eu virar, gente? De papel toalha, né? Você pode usar um pano, né? Ó, gente? E aí, vocês conseguem ver? E aí, ó. Aí eu venho dando o acabamento, ó. E aí, gente, com a gente, com a gente, com a nossa esponja, gente, com a nossa esponja, tá? E aí, ó. Pode ver, ó. Laca, né? Não adianta você só passar, né? E aí, ó. 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 E aí, ó.